Oi meu povo, tudo bom? Hoje é sexta-feira, amanhã nós vamos para a praia de novo, a gente foi sábado passado, a gente vai amanhã. Então eu vou arrumar as malas aqui, as malas não né, a bolsinha do B, e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu uso, o que eu levo, né gente? Então reparam minha cara, quando sei o que aconteceu que eu tô cheia de espinha, é soleira porque eu não dormi bem, então tô só o pó, que eu vou tomar banho lá no meu cabelo, né, voltar a ser gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então hoje eu não vou gravar muito, tá? Só vou mostrar, né amor, só vou mostrar o que eu vou levar na bolsa e amanhã eu mostro pra vocês o nosso dia na praia. Ó, essa é a mochila dele, aqui ó, é a mochilinha dele, e aí eu coloquei uma necessaire, opa, ó, uma necessairezinha da Marvel. Aí aqui eu coloquei sabonetinho, perfuminho, um remédio, caso o celular fique com dor ou febre, um repelente e um protetor solar, tá? Esse aqui foi o médico dele que indicou. Aí eu vou arrumar as roupinhas aqui e mostro pra vocês, calma aí. Ó gente, nesse saquinho aqui eu coloquei uma blusona de frio bem quente, uma cálcica do conjunto da blusa e uma meia. E tem uma blusa normal, né? Porque quando a gente tá voltando da praia eu gosto de colocar só uma camiseta nele. Mas assim, é... Eu, gente, não importa, pode estar o calor que for, pode estar 50 graus, sempre vou levar uma peça de frio. Porque eu morro de medo do tempo virar, ainda mais aqui em São Paulo, o tempo vira muito rápido. Aí de roupinha de praia, tô levando essa sominha. E essa blusinha aqui que ela tem proteção solar, fator 50. Aí eu dobro e coloco dentro dessa bolsinha aqui. Pasmem vocês, mas cabe, porque é muito pequenininha. Aí aqui eu levo um fraldão, porque lá na praia da outra vez que a gente foi ele dormiu. Aí eu cobri ele com esse fraldão, então tô levando de novo. Aí eu levo 10 fraldas, ele gastou 3 lá na praia, mas nunca se sabe. E tô levando uma outra fraldinha menorzinha de boca mesmo. Aí aqui eu levo mamar, mas isso eu vou mostrar pra vocês só amanhã, quando eu preparar, né? Eu levo só o pó, eu não levo o leite pronto. Mas eu mostro amanhã. Aí aqui eu levo os documentos, máscara, carteira, carregador, meu documento, documento neném, tudo certinho. Aqui eu levo um potinho com pó do leite. E aqui não tem nada. E uma criança gritando ali. Gente, bom dia. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente tá levando. Toalha, é uma necessaire. Aí aqui tem protetor solar. Minha mamãe. Bom dia, meu povo, te mostrar pra vocês o que eu tô levando. Toalhas, que eu tô levando o sotinho pra mim. Protetor solar. Pó com proteção solar. As coisinhas do neném com água. E o colher. Gente, então como eu tava falando pra vocês, eu levo só o necessário. Então eu levo uma garrafa térmica, porque o Beto toma forma, né, desde os dois meses. Porque ele parou de mamar, pra quem não sabe, não quis mais, rejeitou o meu leite. Então eu levo uma garrafa com água fervendo. Aí lá eu mostro pra vocês. Ela dura muito. É uma garrafa do sapoar muito boa. Aí eu levo uma mamadeira só com pó. Uma mamadeira já pronta. Uma mamadeira com água. Aí eu levo a roupinha dele de banho. Levo aquela necessária dele que eu mostrei pra vocês. Uma necessária pra gente. Então, pra mim e meu marido, no caso, com protetor solar. Protetor solar de rosto. Meu protetor solar em pó. Tudo. Porque eu morro de medo de manchar meu rosto. Levo uma... Essa coberta aqui, gente, ela fica no carro. Ela não fica aqui dentro de casa, porque a gente tem duas. Tem essa e a que tá vindo no berço. E aí eu levo essa daqui lá, né? Porque eu não sei o que pode acontecer. Meu marido gosta de ficar andando com o ar-condicionado ligado. Então, com o vidro aberto. Na estrada. Aí a gente leva isso daqui. É uma hora e meia, tá? Da minha casa de abréia. Aí a gente tá levando o nosso carrinho. Nossa, né? Do B. E o meu nenijão já tá pronto. Tá com roupinha de frio, porque tá com friagem ainda. A minha blusa. Eu já vou de chinelo mesmo. De calça e com meu bode. Lá eu mostro pra vocês. E, ó, o tempo ainda tá assim. Mas já tá 23 graus. A máxima hoje é de 26. Então eu tô com puta calor. Com certeza vai fazer um calorão. Música Música Chegamos. Tá bem vazio. Agora é 8h59. Faz um tempinho já que a gente chegou. Só que a gente tava organizando nossas coisas. Bom dia do jeito que a gente gosta. Na rua. Música E aí, mamãe. Música Mostra um pouquinho ao mar. Como são bonitos. Música Não chora, não chora. É de triste dele. Vamos. Filho. Ó. E aí, mamãe. Jornos. 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 Música Ai, alguma coisa me tocou Meu Deus Acho que eu não quero ir mais pra lá não Alguma bolinha grande tomou meu pé, tô com medo Eu fiz alguma coisa também Gente, vou guardar um pouquinho o meu celular Vou ficar um pouquinho com a minha família Vou curtir um pouquinho e depois eu falo com vocês Porque eu gravo muito vlog, muito vídeo E acabo não aproveitando meu final de semana com a minha família Então depois eu gravo mais Obrigado